O passeio ciclístico está marcado para domingo, às 9 da manhã, com saída em frente a um posto de gasolina na região do Automóvel Clube. Eu converso aqui com o Eduardo Fernandes Tardioli, que é um dos integrantes do grupo de ciclistas Bikesaurus. Como surgiu essa ideia do passeio? Bom, o passeio ciclístico veio como uma desculpa para que Varginha pudesse experimentar os benefícios de se ter ciclofaixas, que são nada mais nada menos do que espaços reservados com segurança, com programações específicas, onde as pessoas poderão circular de bicicleta pelas regiões centrais de Varginha e poder praticar exercício físico, poder ter qualidade de vida, poder um momento de lazer. E como surgiu essa ideia da ciclofaixa? E você poderia fazer uma distinção também, já numa segunda pergunta, de ciclofaixa e ciclovia? Bom, respondendo a segunda pergunta, as ciclofaixas são espaços separados dentro do próprio trânsito, onde as pessoas podem circular de bicicleta sem ter perigos. Ciclovias são faixas fixas no trânsito, específicas apenas para bicicletas. Então, o que diferencia, especialmente, é essa fixação das ciclovias comparadas com as ciclofaixas, que são faixas separadas, eventualmente, para a utilização do ciclismo. Bom, o projeto de ciclofaixas veio com a seguinte ideia. Varginha, todos sabem, passará por uma grande mudança no trânsito futuramente. Hoje, mundialmente, as principais cidades do mundo, e também no Brasil, estão trabalhando muito com a ideia de melhoramento do trânsito, utilizando alternativas a não ser os veículos automotores. As bicicletas, com certeza, fazem parte dessa ideia de melhoramento da mobilidade urbana. Por quê? Gera saúde, gera menos custos, fluxo bom de trânsito, ou seja, diversos benefícios para melhorar o trânsito mundial. Varginha, com esse projeto de mudança do trânsito, tem também a oportunidade de criar as ciclofaixas para a utilização, especialmente em domingos e feriados, onde as pessoas, além de benefícios à saúde, poderão colaborar também com a melhora no trânsito. Logicamente que os problemas de trânsito acontecem durante as semanas, mas não adianta queremos que uma cidade onde não há cultura ciclística implante ciclovias fixas, sem que antes, através das ciclofaixas, se crie uma verdadeira cultura ciclística. Então nós, através do projeto de ciclofaixas, queremos construir uma cultura de ciclistas em Varginha, para, oxalá um dia, Varginha possa ter espaços fixos onde os ciclistas transitem e ajudem a melhorar o trânsito da cidade. Ok, muito obrigado. Eu converso agora com o Luiz Alberto Nogueira, que é o presidente da Associação dos Bikesauros, ciclistas aqui de Varginha. São mais de 100 integrantes hoje, que já é um grupo grande. Grande, grande. A Associação Bikesauros tem mais de 10 anos de existência. E a gente apoia esse projeto. Inclusive tem uma base legal, que é a Lei 12.587, de 2012, que traça as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E que, na lei, é claro que as prefeituras e os governos do Estado devem dar a prioridade ao transporte não motorizado. Agora, a Varginha é um pouco acidentada. Tem muito morro, muita subida. Mas, mesmo assim, dá para se utilizar a bicicleta, não é? É, a gente quer quebrar esse tabu. Inclusive, nesse passeio de domingo, existe esse objetivo. A pessoa com um pouquinho de disposição, um pouquinho de preparo físico, não precisa ser uma atleta. Ela consegue subir. Essas subidas que nós temos aqui, a Major Venâncio, por exemplo, vamos provar é que as pessoas conseguem subir com tranquilidade, e não é porque é um pouco acidentada que a gente não tem que ter essa ciclofaixa. Eu acho que a gente vai provar isso, que a bicicleta é totalmente adaptável aqui em Varginha. Bom, e como já existe uma lei nacional, não precisa nem se criar uma aqui municipal, já pode se aproveitar, e já é meio caminho andado. Claro, claro. Ainda é um pequeno passo, porque a gente está criando uma ciclofaixa para uso, domingos e feriários. Mas já é um primeiro passo no sentido de melhorar o trânsito na nossa cidade. Agora, para você que é um ciclista, um amante desse esporte, o que mudou na sua vida a partir do momento que se utilizou da bicicleta? Ah, tudo. A bicicleta hoje, para mim, é uma paixão. Eu já fui um cara sedentário, eu já pedalo há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, mas vou te contar, é mudar a vida. É você fazer uma coisa que você gosta, e principalmente uma coisa que lhe dá grande prazer, porque eu faço mountain biking, inclusive, que a gente tem contato com a natureza direto. É uma coisa super agradável. Quer dizer, é só apoiar. A ideia é que vai dar certo e vai ser um bom benefício, né? Claro, com certeza.